Olá, boa tarde, estamos em Portugal, não esquecer, são 6 da tarde, acabámos um curso neste momento pela Chiptronic, a reparação de citrolinas de diesel, foi bastante proveitoso, vale a pena, vale a pena, bom pessoal, bom apoio, fantástico, gostei imenso. Olá, me chamo Vitor, terei um curso de reparação de módulos de diesel pela Chiptronic, foi uma experiência muito interessante, gostei do formador, gostei dos temas abordados, foram realmente interessantes, é algo que eu recomendo especialmente a quem está a começar ou até quem já trabalha com módulos de diesel diariamente, quer diesel quer gasolina, os princípios aplicados nos diesel aplicam-se também a módulos a gasolina, mesmo de injeção direta, várias coisas são muito similares, é um curso que vale a pena tirar, a Chiptronic realmente tem uma equipa muito boa, é uma experiência que vale a pena ter.